Uma das músicas mais lindas que o Bonde do Forró já gravou Eu tenho orgulho de convidar os melhores cantores do Brasil Lauro Itatiana Ô mulher cheirosa, viu? Meu Deus do céu Quem tá apaixonado, solta o grito Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe, volte a sorrir Volte a sorrir No seu amor, acreditem E sei que até fosse feliz Ao lado teu Mas compreende Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Queimando em mim Queimando em mim Como um vulcão E até soei Diz por que você não sai Da minha vida Você não sai Eu já decidi Vou tentar te esquecer E não quero lembrar nunca mais Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe, volte a sorrir Volte a sorrir Queimando em mim Queimando em mim Queimando em mim Queimando em mim Preciso encontrar meu amor, minha paz Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe, volte a sorrir Volte a sorrir Queimando em mim Acreditei Confesso Que até já chorei Por você Diz por que Você não sai Meu caminho vou seguir Queimando em mim Queimando em mim Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe, volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Eu vou te sorrir Volte a sorrir Eu vou te sorrir Eu vou te sorrir Eu vou te sorrir Eu vou te sorrir Volte a sorrir